Um espaço polivalente multiuso não poderia receber uma melhor denominação porque o AMBÉ também era polivalente, atuado em várias áreas, sempre figura presente em diversas ações do nosso município. Antes de iniciar o evento nós já conversamos com a família, já foi franqueada a palavra se algum deles quisesse falar em nome da família. A família disse que ninguém queria falar, mas mais uma vez nós colocamos à disposição se alguém quiser falar em nome da família, o microfone está aberto para vocês. Dessa forma nós agradecemos a toda a família e rendemos as nossas homenagens ao Nivacir Franco de Oliveira, o André, que empresta o seu nome para o céu das artes, aprovado através da Lei Municipal 3.253, de 13 de novembro de 2015. Nossos aplausos e nosso agradecimento, nosso carinho aos familiares do André. Muito obrigado. Vou chamar aqui à frente também a nossa querida Primeira-Dama, Simone Cia Rissato e a chefe de gabinete, Mayra Bagosa, para que recebam também o nosso carinho através de flores que serão entregues pelo prefeito e pelo vice-prefeito. E para encerrar a entrega de flores, estava programado aqui que uma moradora representante do bairro, a Rosemene Delgado, recebesse as flores, mas ela não pôde estar presente porque ela foi para o hospital ter filho. Está nascendo mais um usuário aqui deste espaço do céu das artes. Nós registramos a nossa homenagem então à Rosemene e convidamos a assistente social, a Irene, que foi uma das responsáveis que foi até Brasília cuidar da documentação do céu das artes, para que a Irene receba também o nosso carinho, nossos aplausos e a nossa homenagem expressada em forma de flores. Lembrando a todos que hoje acontece a partir das 17 horas a festa da primavera da Corporação Musical 24 de Junho, no espaço da antiga delegacia. Estão todos convidados a prestigiar e comemorar o título da Copa do Brasil do São Paulo Futebol Clube. Nós faremos agora o descerramento da placa inaugural. Eu convido as autoridades a se dirigirem até a placa e nós faremos o descerramento, encerrando o cerimonial e imediatamente em seguida nós teremos as apresentações culturais preparadas para esta manhã.